Música Neste exato momento, enquanto estamos aqui nos falando, tem 2.574 pessoas jogando simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, usando o mesmo controle, Dark Souls 1, tá? Um dos jogos mais difíceis da história dos games está sendo jogado pelo método Twitch Plays, né? Vocês lembram, eu já falei aqui uma vez, há muito tempo atrás, do Twitch Plays Pokémon, onde, mano, infinitas pessoas, tipo assim, quase 100 mil pessoas estavam jogando simultaneamente Pokémon Red, né? E aí teve vários Twitch Plays de outros Pokémons, Pokémon Gold, Silver, teve, mano, vários Pokémons, mas Pokémon é um joguinho que você vai dando comandinha e dá um passo, um passo, um passo, um passo, um passo. Era dificílimo, sair de cada casa era dificílimo, entrar em cada casa era dificílimo, mas agora eu acho que a gente chegou num grau de dificuldade impossível! Eu honestamente acho que é impossível, eu já tô aqui assistindo uns 40 minutos, que é pra dar uma analisada bem antes de falar. Vocês vão ver agora comigo aí na tela um pouquinho do Twitch Plays Dark Souls, estão vendo os comandinhos aí também na tela, né? O pessoal dando comandos ao mesmo tempo, mais ou menos como funciona. Você tem comandos para o rolamento, que é o RF e RL, né? Rolar pra frente, pro lado, pra direita, pra esquerda, né? Pra esquerda, pra direita, pra trás. Você tem andar pra frente, pra trás, pra esquerda e pra direita. Você tem os ataques, você tem o BB ou Flash e tal. Você tem todos os comandos do Dark Souls ali. As pessoas mandam o comando, o computador dele recebe e passa isso pro jogo, né? Vocês vão ver que tem uma caixinha de diálogo ali do comando que ele está utilizando e que ele está recebendo. Nesses 40 minutos que eu tô acompanhando, a galera tava... Eles ficaram muito tempo presos aí, nesse lugar que eles estão agora. Que é muito difícil de sair daí, porque tem um buraco na parede que eles têm que sair, que é aquele ali. E eles têm que subir uma escada. E ali no hora daquela escada tem um inimigo, tá? Eu juro, eu fiquei achando uns 40 minutos. Foi uns 25, 30 minutos pra sair... Não, mentira, foi mais. Uns 35 minutos só pra sair dessa salinha aí. E quando eles saíram e subiram a estradinha e deram de cara com o monstro, a batalha foi torturante. Eu vibrei. Eu vibrei aqui a cada golpe que ele acertou no monstro. Porque ele já chegou levando uma espadada na barriga, já chegou, deu outra na cabeça. Já ia ter gravado, porque foi assim, emocionante. Então, ele deu e eu, mano, caralho. Aí a galera foi ali pra um lado, rolava, não sei o que. Saía quase caindo. Mano, a gente pulou e deu uma encrachada na massa, assim, na cabeça do bicho. O bicho baqueou. A gente podia ter sido dado mais um golpe e acabado com ele. Mas aí ele deu o último golpe e finalizou, cara. Eu vibrei. Eu vibrei com cada espadado e eu sofri. E o chat ali, quando ele morreu, começou... Não, não! Os noos gigantes, assim. A galera sofrendo. Cara, eu não consegui terminar o Dark Souls jogando, tá? Não consegui jogando. Eu tenho muitos amigos meus que facilitaram o Dark Souls. Eu não consegui jogar o Dark Souls, eu sozinho, controlando, tomando todas as decisões. Eu, honestamente, acho que eles não passam. Mano, ó... Vamos ser... Vai, eu vou ser otimista. Eu acho que dentro de um ano, se eles continuarem, talvez eles consigam passar por aquele primeiro dragãozão grandão, que tem aquele dinossauro gigante. Eu acho que talvez em um ano eles consigam. Eles consigam passar por aquele bicho e cheguem até a portinha dele. Eu acho que pra isso vai demorar um ano. Pelo que eu assisto aqui, vai demorar um fucking ano pra eles passarem desse dragão. E eu acho, tá? Honestamente, o que eu acho mesmo é que esse Twitch vai ter menos visualização. Não vai ter gente cessando daqui e eles vão estar presos aí ainda, tá ligado? Não dá, galera! É impossível! Eu já não sei como é que eles chegaram até aí. Pra mim já é uma surpresa. Eles já estão jogando há dois dias, 15 horas, 10 minutos e 52 segundos. Como vocês podem ver. Cara, na moral, eu diria que é pelo menos um ano pra passar daquele dragão. Eu não sei. Porque, mano, quando chegar ali o movimento tem que ser muito preciso. Eles tem que correr, dar rolamento na hora certa e passar pela portinha. Eu acho que não vai rolar. Eu acho que dali não passa. Mas, enfim, tá divertido de assistir. Honestamente, tá bem legal de assistir. Talvez até esteja um pouco mais legal que o Pokémon. Porque o Pokémon é um pouco mais... É um pouco mais fácil, né? Digamos, eu sei. Isso aqui é bem mais difícil. É bem mais complexo pra galera jogar. Por ser um jogo tridimensional e tal. Dá um pouco de agonia. Ele fica dando soco nessa parede a porra o tempo inteiro. E correndo e agarrado. Bom, normalmente ele fica do outro lado. Do lado da bola gigante ali. Mas eu queria realmente filmar um momento emocionante pra vocês. Mas eu teria que filmar cerca... Mano, brincando aí de uns 50 minutos. Pra chegar a pegar alguma coisa. Enfim, se você não quer passar raiva. Eu recomendo que você assista a live lá na Zub.tv. Barra Patife. Que as coisas estão bem mais interessantes. Mas, assim, tem aí essa questão aí do Twitch. Plays Dark Souls. Que é engraçado pra caralho. Mas é sofrível, assim. É uma torturinha por dentro. Beleza, pessoal? Bom, gostou do vídeo? Não esquece de avaliar. Deixando o seu joinha, o seu favorito. Se inscrevendo no canal. Para muito mais conteúdo. Eu queria agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Um abraço do Patóf. Até a próxima. E valeu!